Nas ruas só dá para sair se for debaixo de um guarda-chuva. Aqueles mais preparados não dispensam também uma capa de plástico. E assim o figurino e os acessórios de um dia de chuva são os mesmos para todos. Quem tem de sair à rua para resolver alguma pendência, sabe o que é mais difícil de fazer. Sair para qualquer lugar, pagar conta, trabalhar, estudar, é difícil. Ir trabalhar, né, para quem tem carro, e estudar também, está meio difícil. Quando o chuvisco insiste em cair, a solidariedade se manifesta até mesmo na hora de dividir o guarda-chuva. A capa que estava guardada na loja fica à vista dos compradores. E num clima de chuva e baixa temperatura, alguns itens não podem faltar. Um agasalho, um chazinho dentro de casa também, né, aquele arroz doce de sempre, né. Agasalho e o guarda-chuva, né. Mas além de preocupar em não se molhar, um dia de chuva exige alguns cuidados especiais. Quando o tempo fica chuvoso, a atenção dos motoristas ao volante deve ser dobrada. Em ruas de paralelepípedo, como as do centro de Guaxupé, são comuns pequenos acidentes devido ao chão escorregadio. E mesmo quem não está com o pneu careca, acaba se envolvendo nesse tipo de acidente. As pedras no calçamento, molhadas, fazem com que os carros não parem no tempo ideal. Diante do choque, quando não há grandes danos, o acordo pode ser feito na hora. E já que em período de chuva é maior o risco de acidentes, quem trabalha numa loja especializada, diz que aumenta a procura pela manutenção de pneus. Para saber se um pneu está careca, é usado um profundímetro. Dependendo do desgaste dos desenhos na sua superfície, é recomendável a troca. A pessoa tem que ver que muitas vezes tem o desenho do pneu, porém ele já passou do limite, que é a segurança total dele, para que a pessoa possa transitar sossegado com seu carro, sem perigo de ocasionar um acidente, principalmente nessa época de água. Ainda de acordo com Kleber, mesmo alguns pneus que possuem os desenhos preservados podem estar desgastados, vindo a causar acidentes. O desenho do pneu garante a segurança de quem está no veículo. O desenho tem aquelas curvinhas na borda do pneu, que são exatamente para você, quando estiver andando com o carro, ele vai expelir toda a água que está no vão do pneu. E a partir de uma certa altura, ele já não faz mais isso. Onde se você tiver que fazer uma freada brusca, o seu veículo, no caso, que teria que frear em uma distância de 4 metros, ele pode atingir até o dobro, onde vai ocasionar um acidente, uma coisa perigosa.